E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos jogar mais uma gameplay desse jogo que a gente ama tanto, que chama-se Pokémon Card Game. Nada de Pokémon do CG, levante essa bandeira também, quem sabe um dia a gente venha essa guerra contra o marketing ocidental. Hoje estou aqui com o Sr. Gabriel Modesto. Salve Tulipa. Salve Tulipa, é isso aí. Gente, eu queria fazer um convite para vocês, mais uma vez, para vocês nesse próximo final de semana, agora que vocês vão estar vendo esse vídeo, é o próximo já, tá? Você que é de São Paulo ou região, vamos jogar o pré-lançamento da coleção Invasão Carmin, Cruision Invasion, Vugo Soilua 4. É um torneio super equilibrado, você não precisa levar deck nenhum. Lá você vai abrir 10 boosters, a gente vai montar o deck e tudo. Se você tirar o Gus Lord, parabéns, você ganhou, você põe ele mais 39 energias. E aí os outros a gente vai tentando brincar, não tem muita colocação do torneio. Para cada luta que você vencer, você ganha um booster a mais de Cruision Invasion, esse você não pode pôr no seu deck. Mas o intuito lá é se divertir. Depois da gameplay lá da gente jogar, você vai sair no vlog, se você for na loja, a gente vai fazer um vlog muito louco, muito divertido. O Modesto vai estar lá também, e depois a gente vai sair para comer uma batata canoa que o Modesto está prometendo, falando que é uma coisa sensacional. Então se for ruim, a gente já mete a bronca nele e briga com ele pra caramba. É, mas não é possível ser ruim. E esperava uma gameplay, e até agora a gente não falou nada sobre card games, hoje a gente vai jogar com o deck dos verdinhos, que é o do Venossaur, com o Genesect. A gente tentou fazer uma play aqui com o Mega Bidrill, e agora a gente volta humildemente com a ideia pura pra jogar com o Genesect. O que vai ter que justificar o porquê essa carta é cara. Essa carta é muito cara. Primeiro que ela é um Shine, eu nunca vi um Shine, eu já abri 16 triple pack da Lendas Luminescentes e não abri um Shine. Pensa ainda em ter que abrir o que você quer, que seria o Genesect, que ele e o Mil são os dois melhores. Ele tem aqui a habilidade de recarregar energia, ele puxa uma energia de grama de qualquer outro Pokémon pra ele. E ele tem o ataque arrasador Gaia, causa 50 de dano, mais 20 pra cada energia de grama ligada a este Pokémon. Então ele vai causar ali 130 de dano se tiver com duas energias ligadas, mas não, tio Sun, ele precisa de 3. Vão ser duas energias sim por conta do nosso amigo Venossauro, que não é holográfico, não é raro. Ele é incomum, quem diria, né? É aquela fase, que fase, né? Os estágio 2 estão passando. Estágio 2 inicial da primeira geração dos 150. Que fase, meu amigo. Nem raro holográfico, mas os bichos vêm. Ele tem a habilidade Totem da Selva, uma energia básica de grama e ela vira duas. Todos os Pokémon seus, toda a energia básica de grama ligada neles vão valer por duas. E você não pode usar mais de uma habilidade dessa, mas toda uma energia vale duas. Então com duas energias o Genesect bate e bate sobrando uma, então ele vai aumentar, no caso, 80 de dano. Então a gente tem um atacante não-ex que bate pra caramba. Aí a gente tem aqui o Cinto de Luta Furiosa, porque o nosso objetivo é bater com ele. Ele é básico, então vai aumentar 40 de vida dele e 10 de dano também. A gente vai aqui com dois milzinhos básicos. Esse milzinho aqui, o que você quer dar vida? Ele virar o Genesect ou Modesto? Ele é o Free Retreat do deck. Certo. Ele tem o leque de possibilidades de bater com uma energia com o ataque da Lele, bater com duas com o Genesect e até mesmo com o GX do Necrosmo. Que é mais um surprise mesmo o Necrosmo. E o Mil tá aqui com as folhinhas no fundo, né? Ou seja, ele já tava no clima desse deck de grama aqui há muito tempo. Não, todos nós estamos. É, só você. Eu não, eu não como salada. A habilidade final da luz é... Os pokémons... Não tomam ataque de pokémons incolores. E depois a gente tem aqui três energias incolores pra explosão prismática, pra causar 10 de dano mais cartazinha de psico, ou seja, esses ataques vocês esquecem. Mas o GX é uma realidade. O GX causa sim de dano em todo pokémon X e GX do oponente. Então pode ser que seja legal mesmo e aí o Mil pode copiar esse GX dele. A gente tá aqui com a Tapolele Rainbow, porque a gente quase nunca usa ela Rainbow. Então a gente usou ela Rainbow só dessa vez, tá? Não precisa reclamar. A gente sabe que esse canal aqui, ele é adepta a Full Arts, tá? A gente não vai ficar jogando com as Rimbos, não. Toque Assombroso vai buscar uma carta de apoiador e trazer pra nossa mão. Depois Impulso de Energia, duas energias incolores pra causar 20 danos, vezes a quantidade de energia ligada nela. E no pokémon do nosso oponente. A linha do Venossauro é 3-1-3. A gente vai com 3 Doce Raro pra tentar acelerar essa evolução aí, do Bubassauro pro Venossaur. E a gente vai com o Oranguru, o nosso Macaco da Selva, com mais folhas aí no fundo, com a habilidade Instruct. Ele compra cartas até ter 3 na mão, que é bom pro late game, pra segurar alguns Enes, que seriam matadores. E ele também tem um ataque Psíquico, que causa 60 de dano, mais 20 pra cada energia ligada no pokémon ativo do oponente. Bom, a gente vai aqui com o Elixir Máximo, dessa vez a gente vai com uma linha de 12 energias de grama, então o Elixir Máximo tende a jogar bem, tá? Com essa quantidade. Ainda mais um deck com Bridget, né? Que a gente pode dar lei, ele dá uma leve filtrada no começo, no primeiro turno. Vamos olhar 6 primeiras cartas do baralho, pega uma energia básica e liga em um pokémon do banco. A gente vai com um Super Bastão, volta uma combinação de até 3 energias básicas e pokémon da pilha de descarte pro deck. 4 Ultra Balls, descarta 2 cards da mão e pega um pokémon do deck e coloca na mão. A gente vai com um Ventilador de Campo, vai descartar uma combinação de ferramentas, pokémon e estádio em campo. 3 unidades. Uma Bridget só, tomara que não prize. A gente vai com 3 Gusmas da Alvin, um pokémon do banco do oponente, traz ele pra ativo e depois a gente troca o nosso pokémon ativo por um do banco. Vamos com 4 Enes, embaralha a mão no deck e compra a mesma quantidade de prêmios que faltam pra cada jogador. Os dois jogadores vão embaralhar a mão no deck. E o nosso Draw Por favorito, descartando a mão inteira e comprando o set, é a Professora Juniper masculina, chamada Professor Scamore. E aqui a gente tem uma Pedra Flutuante mais uma vez, porque parece que está na moda, né? Vai com uma Pedra Flutuante no deck e parece que está passando de bom. É isso. Vai dar bom. Vai dar bom, é. É, pô. Turinga. Da outra vez a gente chamou esse deck de MC Pikachu. Cadê o Beck? Cadê o Beck? É a música nova do MC Pikachu. Não é mais nova, né? Mas é a última lançada ainda. Continua. Eu tinha uma pergunta do dia muito interessante pra fazer, viu? Agora eu não tô lembrando. Ah, é. Aqui eu postei no Twitter. Galera, o Snorlax, tá? Mentaliza o Snorlax aí, hein? Vocês já viram aquela orelha do Snorlax? Vocês já viram aquilo? Caramba, onde ele conseguiu essa caixinha da Shining Legends? Eu acho que é aquela box cara, né? Do Rolls, tá? Pode ser. Galera, o Snorlax, ele é preguiçoso, ele come muito, ele vive em selva, ele berna, ele faz um monte de coisa. O que significa que ele é um gato, entendeu? Ele não é um urso. Então a pergunta do dia é, no seu coração, o Snorlax é um urso ou é um gato? Pra mim ele é muito um gato gigante, entendeu? O gordo. É, faz sentido. Mas não, tem gente que vai bater o pé pra sempre falar que ele é um urso e tudo mais. E aí, você quer dar alguma coisa aqui, Bridget, tal, nada? Não, é, só mete os dois Elixir. E N. E N. Deixa eu te falar, você é cheio de pôr energia no Oranguru. Você quer pôr energia no Oranguru aqui mesmo? Ainda bem que nem veio pra não pôr, porque eu não queria pôr não. Tá bom. Eu acho que tinha que ser as duas no Genesect. Mas a gente pode puxar com o Genesect. A gente tem esse... Nossa, mas veio bom, hein? Sim, veio nice. Dependendo do draw power que a gente tiver aí futuramente. Sim, tá mostro. Pode colocar o... A gente precisava só da energia do turno, velho. Aí fechava. Mas beleza. Partiu. A gente deu uma Bridget, sim, da Bridget, a gente tem Venossauro, a gente tem Gusme e a gente tem Instruct do Oranguru. É tudo que a gente tem, na verdade, é o Instruct do Oranguru nesse momento. Sim. Será que ele vai de Bridget, som, pra trazer o Fusquinha lá? O Katurki? Obviamente, né? Sim. Fusquinha? O Fusquinha é o do meio, né? O busão? Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi um dos presidentes da Pokémon Company postando no Twitter esses dias? Não, não vi. Ele tem o estabilizador, o No Break, no formato do Charjabug. Ele é monstro. Oficial. Aí na frente tem as entradinhas pra USB, saca? É um No Break com as entradinhas de computador atrás, os negócios, as entradinhas USB no formato Charjabug. Grandão. Incrível. Mano, é muito louco, você tá doido. Você é doido. Você é doido. Mano, acerta esse Elixir, pelo amor de Cristo. Tá, agora é no G7, né? Oranguru, Oranguru. Coloca aí. Você tá de brincadeira com a minha Poker Face, né? Não é possível. Dá um Oranguru aí, vamos comprar uma energia, um Jesus. Senhor... Tá. Ele tem quatro cartas na mão, a possibilidade dele fazer o... O Coisa é muito pequena. Então, eu acho que a gente pode matar o Oranguru dele. Mata o Oranguru dele, paz. Vou matar, então. Taca de pau nesse cara, animal. Agora a gente vem aqui, ó, recarregar a energia. Ele vira, por um momento, um Flareon X, que é uma das cartas mais bonitas do Pokémon do Sergente de todos os tempos. Eu vou pôr isso aqui pra gente crescer um pouquinho. E a gente vai bater com o Arredador e diga... Ah, a gente tem duas, mas na verdade é quatro energias. Então a gente bate muito. E com o Cinto de Luta Furiosa, a gente bate mais ainda. A gente pega esse prêmio nosso do Trevenant, que agora a gente tem um Traball pra Lely no próximo turno. Que demais. A não ser que seja uma Lely no nosso top deck e as outras Lelys estão no prêmio. Aí a gente perde a Lely, no caso. Mas é improbável, né? Eu só não quero perder esse Ginecet. É, agora ainda não tá tão... Cara, se a gente pôr mais uma energia, tá matando, né? Agora não mais. Agora não mais. É. Caraca, ele já gastou duas... Ele fez, mano. Ele fez, mano. Tá bom, só que o seguinte... Só que o seguinte... Ele só mata se ele der o GX ou se ele tirar todas as energias. Ele vai tirar todas as energias. Tudo bem, mas... Mesmo assim, não é... Assim também, né? Ele não puxou de planta. Ele deu GX, velho. Valei? Ele jogou muito mal, mano. Muito mal. Eu não achei que ele jogou mal, não, hein? Eu achei que ele tá batendo o furo do bolete. E a gente tá... Você tá viajando. Ó, Liga Energia no 1000. Da Uranguru. É isso. É Scamore mesmo? Com certeza. Com certeza, meu. Prepara o high five aí, galerinha! Galerinha não, né? Depois a gente tem que pagar direitos autorais aí. Vai ser problemático. Vamos lá. Ó, mas você já usou o boné. Você já usou o boné. Eu já tô usando o boné, né? O boné, inclusive, o boné de lá. Sim. Né? Não é da Play Pokémon, não, o boné. Eu achei esse boné lá no Mundial, eu apaixonei. Eu falei, gente, como é que existe esse boné? Eu nunca tive esse boné na vida. Da hora, da hora, da hora. Acerta o Elixir agora. Mano, não tá fácil acertar o Elixir. A gente tem muita energia aqui, mano. Na mão. Beleza. Só bate. Liga Float no Venossauro e bate. Bate com o que mesmo que eu tomei? O ataque do Lele. Olha a gente batendo com o ataque do Lele, gente. Olha esse ataque do Lele. Sim. Agora ele vai fazer o seguinte. Ou ele descarga todas as energias pra matar o Mil, ou ele deixa e morre pro Lele no próximo turno. Entendeu? E a gente ainda tá dando um prêmio, então tá tranquilo. Ele já gastou o GX mesmo, então... Whatever. Nossa, ele mandou duas Elétric, hein? Dá bonita. É, ele só tem mais uma no deck. Nossa, o cara tem as energias tudo bonitas, mano. É, e os Bulu bonitos, cadê? Ah, esse na minha cabeça é o Bulu bonito, você pira? Ah. Nossa, mano, o Float é meio feião, velho. Nossa. Senhor! Você acha bonito? O Float não tem como. Ah, para, gente. Por favor, coloca nos comentários aí qual que é melhor. O Bulu Float ou o Bulu regular? Gente, o Bulu regular. Que isso? Mano, é o seguinte. A gente perdeu o Venossauro, a gente perdeu tudo, né? Perdemos o jogo. Não. Tudo bem? Não, porque você vai bater de milzinho e é isso mesmo? É, a gente vai matar de milzinho e a gente vai buscar outro Bulbasauro. Tranquilo até então. Não mata mais também. Não mata mais também. Tá. Você quer ir de N ou Scamore? Scamore. Não, não tira esse Vissauro, mano. Tira uma energia... Acho que o melhor da N, velho. Tira energia Scamore, mano. Tá, mas e aí? A gente chega num dano muito pequeno, não? Com esse deck, sempre. Tô calmo, mano. Tô calmo. É, pode ligar aí. No Genesect. Dá o Uranguru. Abaixa o outro Bulbasauro. Puxa... Isso, puxa a energia pra ele. Pode passar, velho. Cadê a última Hurricane, já o top deck? É, pode ser que sim, mas se não a gente faz o Ivissauro mesmo, sem problema. O cara vai fazer dois de calvo, a última, velho. Nossa, um Bulbasauro foi suficiente pra quebrar a nossa vida inteira. Nossa, você acha que o jogo dele tá maravilhoso, assim? Não, porque ele deu um Skylar agora. Ah, ele vai dar Recycle, né? Nossa, nossa. Switch. Ele quer bater 20 em área, vai matar o Mil. 20. Ó. Caramba. Ele salvou o Bulo. Não precisava ter salvado esse Bulo. É, ele já vai fazer outro, né? Porque... O quê? Não, só tem uma. Ele tá organizando o topo do deck. Mesmo assim, velho. Tem puzzle no Gulu. Isso é meta agora? Eu não sei. Ué, se eu tiver precisando, eu tenho pra passar. Não, eu tenho, velho. Mas, pelo amor de Deus, velho. Senhor, velho. Genesect. Pô, isso não tira nada, velho. Só energia e... E vai ter que dar um M. Genesect, né, velho? Mas aí a gente... Nossa, perde demais, mano. Não, é o que tá tendo no momento, vai. Baixa o Ibisauro, Mil. Não, é o Crosman? Nica, pode ser depois, mano. A gente tem 16 cartas no deck. Tô confiante. A gente só não tem Elixir mais, né, cara? Eu queria ter a esperança de ter um Elixir no deck. Só isso. A gente errou dois Elixir, pô. E não era pra ter roda. Não tinha tanta energia, assim, pra fora. Não, não tinha, não. Mas tinha muita carta no deck. A gente não rodou vários turnos. A gente não rodou. Quando era pra dar Cicamor, você deu N. Entendeu? É, aí a cozinha não funciona, né? Mas a gente precisava dar, mano. Ibisauro, mano. Não pode perder o Ibisauro. E aí, vamos bater de milzinha esse turno de novo? Depende. Ele tem que tirar as energias pra matar, né? Estudando, né? Tô. Mano, ele tem 10 energias no descarte já. Você acha que ele vai conseguir? Vai, né? Recycle? Só que o Recycle, mano. O Usman. Mano, o Usman é muito interessante, velho. Não, não baixa o G7. O Usman é muito interessante, velho. Chama ele aqui, então, ué. É, chama o VickaVolt. Mas, peraí, você tem que recuar. Já sobe o atacante. Sobe a Lely, cara. A Lely tá legal. Tá legal. Vou morrer o próximo tempo. É, ué. Não faz sentido, só... Sobe o Bumbassaur agora, né, mano? Porque... Sei lá. Não era pra ter... Era pra ter recuado no mil antes. Igreja no mil. Baixa o Necrose e passa. Caralho. Tá. Comprei o Goose, mano. Tá suave na nave. Agora a top deck é a energia e é nóis. Só que a gente não tem Venossauro em campo. E o tempo todo eu raciocino pensando que a gente tem o Venossauro em campo. Pronto, tudo bem. Mas a gente tá um Venossauro no solo. É só baixar o Venossauro. Não, porque a gente tem que comprar duas cartas. A energia e o Venossauro, né? Quero ver as energias dele, velho. Não acaba, não? São 11 energias no deck, mano, de bulo. São? São, velho. Vamos ver se ele vai pôr duas agora. Eu acho que não acaba, não, hein? Uh! Olha lá, ó. Firmão, batendo 30. Ah, mas ele tem que recuar, né, velho. Caraca, ele deu outro. 7,5 é 12. Tá certo. Mas ele não tem mais, mano. Ele não tem mais. Isso é certeza. Tá, o que você quer fazer? Cara, a gente precisa tirar o Venossauro da frente. A gente só tira com o Gusma, não é? Então dá o Gusma no outro Vicavote e sobe o meu. Porque a gente perdeu um turno. Dá um oranguru aí, vê o que quiser. Tá. Bate de mil, pega o Venossauro. Olha aí, que ataque, hein? Quem, 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 quem diria? A gente precisa comprar antes dele as coisas. Olha lá, Energy Recycle. Olha como vem. Para, velho. Não fala isso, não. Nada, só passou, meu amigo. Olha só. Quantas cartas a gente tem no deck? Dá pra dar os Camor. 10. Ah, então... Pode ir lá, então. A gente tem N ainda. Um N em algum lugar. Tá bom. Tá tranquilo. Só não sei se a gente tá pronto pra bater sempre sem o Geneset. Não, relaxa, relaxa. Mas ainda tem o Super Rod. Ainda tem o Super Rod. Aí, tá nice. Dá uma Rod aí. Puxa um Genesect. Quantas energias? Pode ser uma energia. E... Ah, o Venossauro acho que ele não vai matar mais, né? Não, não vai. Acho que é energia, é energia. Então, beleza. Puxa a Genesect. Não, puxa duas energias. Dois não vai precisar. Beleza, só bate o GX, então. Bora comprar o Gusminha do GG. A gente tem como comprar o Gusminha do GG? Nem tem como. Não. Mas tá tranquilo. Se ele não comprar o Gus... Ele precisa de uma energia que ele não tem mais e do Gusman. Aí, a questão é a seguinte. Se a gente jogar com o Price, a gente ganha. Não é muito ainda. Mas aí a gente vai bater de quê? O Venossauro causa 90? Nossa, que glória, hein? Não, agora ele fez um bicho que a gente não... Lá vem ele pro Gusman. Não, tudo bem, mas... Ele precisa de uma energia e não tem, vai. Não é possível. Não, agora ele veio. Ah, ele vai dar o Recycle, pô. Podia ser os prêmios dele, né, o Recycle? Nunca pedi nada. Ah, ele já olhou o deck 70 vezes. Não é possível. Mas ia ser louco, não ia? Ia, ia ser muito louco. Eu ia passar mal. Eu acho que essa deck box vem... Não, não pode vir na Zoroark GX Box. Porque o código dela eu tenho, o código, e só vale dia 1. Cara, como que ele ganhou isso, hein? Com a Ho-Oh? Com aquela caixa que vem o Ho-Oh Rainbow? Pode ser. Porque ele tá com o Sleeve da Elite Trainer Box. Mas a caixa da Elite Trainer Box é do mesmo arte aqui. É, Lec. Ele põe duas ali, usa a outra habilidade, põe uma aqui e uma ali, recua, sobe e mata o mil. A play dele é bater de rir e ficar louco. Se ele subir um bulu pra bater, ele perde o jogo. Tô falando sério. Se ele subir um bulu pra bater, filho, eu vou passar mal. Como que você vai ganhar esse jogo? Me explica. Ele bate e descarta todas as energias. E aí, como você ganha? Você acha que ele vai descartar tudo no mil? Eu acho. Porque ele deve ter dois airs no saco. Ele vai bater de vida boa, Tiago. A play certa. Beleza. E aí, assina a Filipeta? Você quer assinar a Filipeta? Não. Então, eu também não, mano. Mas o que dá pra fazer? Cara, o que dá pra fazer? Não dá pra fazer nada, mano. Já era. Ah, sobe o Necrozma aí. Por que a gente subiu o Necrozma? Essa eu não peguei. Porque ele é o único que fica vivo, velho. Então, como assim, não pegou? Ele é o único que fica vivo, velho. Na frente. Não, mano. Mas ele puxa as energias lá. E ele recua e bate 180. O que não mudaria nada também ter subido o Necrozma. É, velho. Tipo, ele é o que tem mais vida no nosso campo, velho. O N é já na Lily. Na Lily. Que quer dar... Mano, se a gente der N pra 1. O que a gente tem no deck. E ele não compra nada durante turnos. A gente... Nossa, ele é muita cagada. Senhor. Ué, isso é só isso que a gente tem, né? Isso é fato. Ainda bem que aquela hora voltou duas energias, então. Não passa. Passou... Não, ele pode bater 150. É, só que ele precisa de outro Recycle. E se o outro estiver no praia? Não, ele consegue bater de 150, esse turno. Aí depois ele não tem mais. Porque ele tem três energias no deck. Olha lá, ele vai matar mesmo. Olha lá, ele puxou de grama. Agora ele puxa duas e paga o Recur. Ele tinha as três energias no deck. Por que que ele não puxou, então? Porque no outro turno ele não ganhou. Ah, não sei. Agora ele... Não faz sentido. E agora? Nossa, não tem como a gente ganhar, mano. Não tem como. Porque a gente não tem um quarto Gusma. Não temos um quarto Gusma. É, nada... Nada... Fica vivo pro Bulu. Quantas cartas ele tem no deck? Só se a gente ganhar o deck card. Fica assim. Fica assim. A gente tem três cintos de luta furiosa. Nossa. Se a gente comprar ele no momento certo. Se a gente comprar o cintinho. Ele bate e descarta a gente. Fica vivo. É uma realidade. A vantagem disso é que a gente pode recuar o necrozbo com uma energia só, mano. A questão é... Onde tá o quarto cinto? Tá no deck. Eu sei que tá. Tá no deck? Não. Então o cintinho tá ficando vivo. Deu puzzle, velho. Deu puzzle, velho. O quê? Mas ele deu um puzzle. Ele organizou o topo do deck, velho. Paciência. Quantas cartas a gente tem no deck? Bem menos que ele. Cinco. Mano, se ele comprar uma float, tipo, dos, não sei lá. É isso aí, no caso? Ah, ele comprou? Comprou. Caramba, você tá com quantas horas de delay, hein? Comprou, comprou. Você tá em Belo Horizonte ainda? Como é que é? Você já voltou do regional? Foi bom? Você ficou fono, né? Hein? Foi uma bosta. Tô chateado, mano. Você acha que eu não tô triste? Eu tô triste. Olha o meu semblante aqui. E tem que tocar daqui a pouco. E tem que tocar daqui a pouco. Que nem vai dar pra tocar funk hoje. Que a festa é 80, 90 e 2000. Se quiser tocar funk, vai ter que ser Furacão 2000. Tipo, só as cachorras. MC Sapão. Pula, sai do chão. É, mas MC Sapão tem que ser aquelas... Eu tô tranquilão. É, então... Então é uma boa. Tô curtindo o batido. MC Marcinho Glamourosa. Não é aquela... Vou desafiar você... E faz a papadinha do brinquecer. É Denis DJ, Denis DJ, Denis DJ. Denis DJ é a playlist. Não, Denis DJ é novo. Que? Denis DJ é novo, moleque. Você tá doido? Ué. Denis DJ não é 2000, não, mano. Tá bom, velho. Só tô falando que Denis DJ é o funk da... Dos velho. E aí? Necrosme, Elixir e Scamore, né? Infelizmente, é. Ih, acertei. Bubassauro, 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 Bubassauro. Só pra morrer, né, o Bubassauro? Ele não morre não, pai. Ele tem muita vida. Não tem assim, não. Olha como veio. Pera. Só passa. Não confio nessa play de só passar. Não faz sentido, ela. Então dá o Ultra Ball, tira o Ibassauro e Energia e faz um Geneset. Dá bom. É, Alec, pô. Não? Cara, eu prefiro fazer um mil, velho. Que mil, cara? Não tem mil aqui, não. Praizou todos mil? Vai, velho. Acontece. Não é o melhor que faz. Não, mano. Não é possível, cara. Ai, 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 ai. Acerta, deck maledito. Que ódio. Só passa, né? Não, vou puxar a Energia do Bubassauro. Não, não puxa o Bubassauro, velho. Puxei. Não, cara. A gente podia bater Divinossauro no próximo turno, velho. Mano, mas por que você quer bater Divinossauro no próximo turno? Você quer bater 90 aonde, mano? Ele vai fazer um Carbodor aí, ó. Já colocou a Floatstone. Você não vê a maldade? Beijo, mano. Ai, mano. Então acabou, ué. Mas a gente, mano... Nossa, velho. Senhor. Você desce. Você desce. Você desce. Vai. Cadê o Ronaldinho? E o Ronaldinho entra. Aqui é o Ronaldinho, de brano todo mundo. Bota o copo pro alto. Bota o bebê. O Rogauxinho Naldúcio. Não, mas da hora. Aqui, ó. Sou eu, de brano. Você, pá. Dnj. Mano, é... Drampa essa lave. Fudeu, velho. Nossa, tem Corchino Nator ainda, cara. É, bate de Venossauro. Põe duas energias no Venossauro ali e bate. É a Play. É a Play. Mas não ia mudar nada. A gente puxar a energia depois, velho. Ô, se não muda, Lec. Que que é isso? Ô, você quer matar o Salandite? Eu quero, mano. Eu quero também. Vamos matar ele. Mata o Salandite, velho. Vou puxar o nosso Gusminha. Não nem ligo, mano. Olha lá o Tavo DH. Ah, o Tavo DH é da galera, ó. O Tavo DH fez o sinal de fax. Ah, eu... Quando eu tô jogando, eu tô treinando. E os caras caem no sinal de fax, eu só mando o verde. Então, quando eu só mando o verde, sou eu jogando. Só isso que eu queria deixar claro. Ele nem joga. Ele tá zoando vocês. Jogou uma vez na vida. Na vida inteira. Meu Deus. Joguei uma vez, sim. Era a carta que eu queria comprar. É, tem três pra isso, né, mano? Mano, deixa eu te falar. No próximo turno... Mano, ele só não pode bater de tortuga, mano. Então, ele vai bater de tortuga, né? Não, não vai, não. Ele acha que o garbador dele tá piruzudo na mesa, mano. Deixa eu te contar um negócio. O garbador tá piruzudo na mesa. Mal ele sabe... Mal ele sabe que nós possuímos o... Três ventiladoras. A gente fez a promoção da Polishop. Compra dois, ganha um e temos os três. Sim, malandro. Olha lá. Você tem o 20 de torneio. Ligou uma só, hein? Ligou uma só, tá worth. Quem que ele vai mandar pro abate? Eu quero topdecar um Guzman e uma energia e... Quero comprar três no turno. Sei lá, fazer tipo... Nossa. Não posso falar esses trem, não. Tô muito agressivo. Nossa. O quê? Por que que você tirou da frente, Lig? Era só tirar o Villapô. Pra que que eu quero tirar o Villapô mesmo? Só porque eu não entendi mesmo ainda. Eu dei Scamore porque eu não me importo. Porque ele vai sacar do Aspen e a Kaquita vai ser estacada. Ah. É... Você acha que não tem que matar Strabbit? Só pra confirmar mesmo. Tem sim. Eu acho que você tem que ligar a energia no Necrozma. Energia do turno também no Necrozma. Ah. O que que tem no descarte aí pra ver se dá a roda ou não? Nada. Ah, tem sim. Tem uma energia, mas beleza. Mata o Trump aí. Manda pra Vala. Adios. A Levadeste. A Levadaste. Eu acho que tem que ter feito outro Genesect, porque ele que tá jogando a partida, ele tá botando pressão e o cara... Ah, a gente não puxa o mil, velho. A gente não puxa o mil, velho. Não puxa, Lec. Tem que bater de Necrozma mesmo, se quiser. Então, por isso que a gente tá fazendo aqui, mano. O cara abaixou do Salandites, mano. E tomou no N. Você não gosta de tomar N? Ah, eu já vou comprar meu Gusma aqui e vou ficar de boa, né? Não comprei o Gusma. Ah, pavor. Tô em pânico agora. Você comprou a Float. Você comprou a Float, tá bom. Cara, é o seguinte. Ele bateu em mim. Tá. Eu tomo 80, eu não morro. Vamos lá. Tô batendo 130, certo? Não, mano. Você vai bater de... Mais uma? Não, mas calma. Mais uma. Eu mato ele, velho. Não, é 180 ao todo. Você não tá matando. Eu puxo a energia então, velho. Mano, não vale a pena fazer isso, mano. Vale a pena você bater o GX Necrozma agora. Liga a Float aí. Joga safe, mano. Liga a... Belt na Lely. Pode dar o Skamaru. Vou tirar o Villapô então. Você quer tirar o Villapô? Não, agora não tira não. Ele vai fazer o Salandite. Agora eu tirei. Então tira então, mano. Pode dar o Skamaru, né? Sim. Não precisava ter tirado o Villapô. Foi ignorante e burro. Aí, pode dar outra bolsa se você quiser num Genesect, pra você ficar tranquilo. Eu fico tranquilão. Mas é o seguinte, quando eu mando os Vinossauros assim, pra pedir de descarte, eu fico desesperado, entendeu? Entendi. Você não fica, não? Não. Que isso? Que isso? Que isso? Você não quer puxar uma energia, não? Ah, tá. Claro que quer. Pensei que você ia puxar do Necrosmo. Tá suave aí, garoto. Ah, pra mim a gente não tomava esses 80 não, hein, com o GX. É, a gente... Tipo, qualquer dano que a gente dá no Tortunator, a gente toma. Então, se a gente pingar com o Aston, a gente também toma. É, mas pra mim não tomava. Mas o Tortunator ficou... Que isso, mano? Ah, ele perdeu o jogo. Celo... Perdeu o jogo, não. Não perdeu. A gente não achou o último. Não, tá suave, mano. Não, mano, a gente não tem mais. E aí? Como que tá suave? Mano, tá suave. Sobe aí o Genesect float. Ahn? Tá suave sim, velho. A gente vai matar o bicho, mano. Tá, como que vai matar? Fala, play. Ah, se ligue a energia no Genesect, mata, velho. No de trás, né? É, velho. É o único que dá pra bater. Tá. Só? Só. É isso. Comprar seu milzinho? Você quer comprar o milzinho agora? Porque nós não temos ventilador mais, não, viu? Eu acho bom esse Genesect jogar mesmo. Não, agora eu não quero milzinho, não. Então toma aí, seu milzinho. Acabou os três ventiladores? Acabou. Acabou. Pior que acabou. O cara é muito idiota, né? O cara vai lá, eu tiro o vilopor pro cara, o cara ainda vai lá, faz o vilopor pra ele tomar. Não, eu tento ajudar o espião, velho, mas... Vamos, então vamos vir então. É isso. É, ó. Liga o NG no Genesect. Pra dar 150? Do banco, do banco, do banco. É, do banco. Dá os camar, pô. Se a gente comprar o Guzman, a gente fica no Wii. Não, né? Óbvio que não. É, só bate. Mano, tá todo mundo baleado, velho. Que isso? Marra o menos, né? Marra o menos, né? Marra o menos. Como assim, velho? Agora a gente passa a tomar 1.800 de dano todo turno com Furioso, Whopper Furioso. Cara, será que a gente tem que ir no pré-release, é na Batata Canoa mesmo ou é no Burger King, hein, velho? Eu tô no... Tô na vontade do Burger King, que parece, viu, meu turno? Mano, ó. O Batata Canoa dá um pau no BK, mano. Dá um pau no BK? Dá. Pau? Cara, eu comi a Batata Canoa uma vez, hein? Eu, o Jimmy e o Fogo. Não foi... Sei lá. Fulis? Mano, aí ferrou, né? Deixa eu te contar. Por quê? Ah, e se ele não quiser matar isso aí, acabou o jogo. Não, ué. Energia na frente, energia na frente. Pra quê? Ué, porque ele pôs aí pra dar Stalf, não pôs aí pra matar. A gente tem que recuar isso aí, velho. Não, mano. Mas deixa eu te contar. Isso aí não recua, não. Recua? Só com a Float, mano. Espera a Float. Não. A Float tá no Genesect, velho. Liga a energia aí. Não tô acreditando. Passa. Ele vai matar ele antes, mano. Deixa ele matar, velho. É um prêmio. Ele não quer matar o Venossauro. Eu não sei se você entendeu isso ainda. Você não entendeu, eu acho. Que ele não quer matar ele só. Maduro, né? Ué, velho. Discussão madura aqui, ó. Entre o Modesto, boa. Não, mano. Ele vai apanhar de Venossauro ainda pra deixar de ser otário. Porque se ele acha que a gente não vai armar, vai armar sim, velho. Nó, ganhamos. É, pronto. Aí acabou. Vai, chupa essa, ô. Vai, vou matar a Lely porque a Lely é mais cara. Não, rosa ideia. Vraulio! Se você chama Vraulio, por favor, se identifique. Vraulio eu já vi. Vraulio não. Vraus e o Vraulelas. Cara, a gente tem tempo pra jogar mais uma gameplay? Cara, se for rápido, a gente tem. Vai ser agora o gameplay do Verde Rush, hein? Ganhamos 600 moedas? Caramba, eu tô muito rico. Lógico, incrivelmente esse alguém rushou a semana inteira, né, com isso aí. Ah, é mesmo? Eu nunca terminei essa recompensa máxima. Ah, é, é. Alguém aí tá quase acabando já. Eu nunca terminei esse negócio, esse quadro de recompensa na vida. Nunca. Inclusive, já que pra completar, podia ter completado a vez que deu Ane for Art, né? Em vez de ser da Skylar. Fica só a reflexão aí, tá? Ah, fica a reflexão quem recebeu a conta há poucos dias, né? Ah. É, é isso. A gente vai enfrentar o Robigá japonês, que foi uma pergunta que fizeram pra mim recentemente. E o Japão, ele joga um Pokémon do Seja Online? Não, porque eles não ganham código, eles ganham propaganda, falando que tem um chocolate novo do Pokémon sendo vendido. Um produto novo. Lá não tem Pokémon do Seja Online. Se eles quiserem jogar Pokémon do Seja Online, eles têm que fazer basicamente o que a gente faz aqui, ou o que eu faço aqui, né? Você pega, compra e põe dinheiro na conta. É isso. Fim. Tem cracatica. O que é muito ruim pra eles, porque o meta deles é diferente, né? Só serve basicamente pra eles treinar pro Mundial. Então deve ter umas cinco contas no qual o Japão divide o país inteiro, entendeu? Entre eles. Deve ser a própria... o próprio Estado japonês que comprou, entendeu? Pra eles. Nossa, a gente deu sorte, hein? N ou Zika? Cara, eu ia no N. Tá. E aí, Ultra na Ultra e Energia e faz o Bubba? Isso. Isso. Faz a Float no Bubba ou nada? Faz a Float no Bubba. Pode dar o Ranguru também. Vou comprar os Elixir, porque os Elixir vêm tudo no primeiro turno, se você não percebeu. Você viu se a Rod está no deck? Não, eu olhei o deck alguma hora. Olhou, você deu a Ultra Ball no Bubba. É verdade. Não, mas eu não olhei. Eu só dei a Ultra Ball no Amadorismo. Tá, a gente tá pelo entretenimento, né, mano? É, a gente tá aqui... É, pelo entretenimento, meu. É isso aí, né, mano? Entretenimento, caralho. E ele já puxou o Oranguras. Porque ele é um viado. Olha lá, e ele é de grama também. O que é isso? Agora ele só pode, Zora Orca. E pode isso, Arnaldo? Pode sim, pô. Acho que pode, eu. Aí, aí, tá jogando bola. Ligou no Aranguru, é assim que eu gosto. É, é assim que eu não gosto. Puxa essa energia do Aranguru aí. Senhor. Pelo menos o Gusminha tá on fire. Você quer tirar esse negócio da lei ou não? Pode tirar, pode tirar. Vai ficar com essa mascaragem aí, não. Ah, é, é. Eu queria baixar o Necrosmo, só pra intimidar, já. Não, não, não baixou, não. Eu sou dessas. Não, você não é desses, não, pô. Sou? Não é, não. Se a gente comprar uma energia, eu vou passar mal. Se a gente comprar um Venossauro, eu vou passar mal. Ah, uma energia ou um Venossauro, tanto faz. Não, na verdade tem que ser a energia, pra fazer o que você quer. Não, pode ser o Venossauro também. Venossauro não faz. Nooooooo! É japonês mesmo. É rica. Segura a Cíntia piorada aí, ó. Entrega a partida, mano. Mano, o cara mandou uma shawna full art, leque. Mano, entrega a partida, ó. Nossa, mano. Mano, deu vontade agora de pegar até dos... Deu vontade até de pegar. Mano, que que aquilo no barco. É o Rupa, mano, que para o deck inteiro. É o Rupinha aqui, ó. Menos o nosso deck. O nosso deck não para. É, o nosso deck não para não, velho. Tá maluco? Tá maluco? Mano, você vai fazer o seguinte, ó. N. Não. Você vai fazer assim, ó. É... Quanto que o Rupa bate? Confirma para mim, produção. 80. 80? Então você liga a belt no... No mil. Cara, o mil... Tá. Agora você dá a Guzman no win pod. Aí você sobe o mil. Dá encontro e puxa o Venossauro, mano. Puxei o Venossauro. Puxei o Venossauro. Gostou da play? Gostou da play? Puxei o Venossauro e agora eu vi que a Superhot está lá. Aí sim. Puta que pariu. Peter. Uh! Pro player, porra! Uh! Batendo nos microfones aqui. Quebrando tudo até a última ponta. E tem o Zoroark. A Bema e o Zoroark. Mano, olha esse achando aqui, leque. Eu vou gastar, mano. Eu vou entrar no cheque especial. Eu vou comprar quatro códigos do Perla. Desse negócio aqui, ó. Vou ter meus quatro N Fuarte e minha Shown of Fuarte. Ninguém vai me segurar. O N da mãozinha? O N dando o taco lá. O N mexicano. O N dando o taco, tô ligado. Dá pra meter o Perfect Size, mano. Dá. Mano, olha o que ele fez, cara. Nada. Olha a situação do menino. Ele vai ter que... Nossa, ele tá na merda, hein? Meu amigo. Ai, ai. Eu vou subir direto o Genesect já, viu? Não, cara. Não. Para de ser dói, velho. Você é chatinho demais. Meu Deus do céu. Deslike pela chatinha do menino aí. Isso. Eu sou. Eu sou. Porque eu subo sem retreat. Né. 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 Ó, esse Necros vai jogar, hein? Não vai. Não vai, não, velho. Tá, então você não quer voltar ele no N. Você quer voltar ele no N pro deck? Quero. Não quer, mano. Você não sabe o que você quer, não. Entendeu? Você tá achando errado. Tá bom. Aí, ó. Veio nada. Nenhuma energia. Veio sim, velho. A gente tá um pouco melhor do que ele, só. Um real melhor que ele. Não. Dá outra bom. Tira a bridge e tinha um Harry Candy. Ah. Aí puxa um Bulba. Um Bulba? Bulba. Bulba, Bulba. Agora, agora você puxa e aí, Shablau, né? Shablau, Shablau, Shablau. Shablau, arrasador. Fica na 10. Fica na kiss. Fica na negue. Agora sabe o que ele vai fazer? Nada. O Win pode energia, agora ele só pode e o nosso Necrozma vai ficar pra próxima. Cara, mas ele bate 120. Brawl, Shablau, Skate Ouvinte, Skate Ovô, Here We Go, Santos, Chugrupa. Uh! Tanananananana. 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 Ah! Nossa! Entrega pra ele, mano. Vamos entregar. Vamos entregar. Seu baralho é bom, vamos dar pra ele. Seu baralho é bom, japonês. O japonês é rico, né, velho? O japonês é rico. O salário mínimo dele é 17, salário mínimo nosso. O salário mínimo dele é mínimo mesmo. O cara que trabalha no McDonald's tem, ganha 10 mil reais, mano, por mês. Ele passou? Passou. Nossa, então a gente vai ter que matar esse Lely. Não, a gente vai matar o Lely. É, tem que ter a belt, tem que ter a belt. Ó, você vai dar ultra ball. Pode tirar o Necroz, mano. E a Lely, vai. Essa Lely Rainbow, 300 reais à toa. Tem outro Venossauro no deck? Então você pega o Vissauro. Peguei ele. Ó o tanto que ele tá feliz. Você pega ele, ó. Deu ultra ball, né? Felizão. Ele é da hora, da hora. Ficou felizão. Você já leu o segundo ataque dele, mano? Tem potencial? É. 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 Falou, valeu. Uh, Genesect matador de Lelys. Ele mata qualquer coisa, né? Mata tudo, né, velho? Gusma! Até fome, que ele é um sapinho aqui, né? Você assa ele, ele já é metálico, já vem com aquele papel laminado, saca? Mano, pra não ter erro, passa no ovo e na farinha. Olha lá, o cara tá metendo a choice no... Ele acha que o nosso Genesect é GX, meu filho. O que tá acontecendo? E eu tô metendo uma energia no meu Genesect, que ele não vai dar olímpia, não. Nossa, agora é... Ô, peraí, a pergunta é... Você vai matar o Genesect dele? Vou matar o Genesect dele. Energia, Gusma e matou. Você acha que vale a pena? Vale. Então tá. Vale. Então tá bom, mano. Então vai, vai pro braço. Então tô indo, hein? Então vai. Eu não tô tão seguro, não, mas eu tô indo. Não, agora você vai, ué. É, eu vou, ué. A gente tá aqui já pra fazer isso, cara, ué. É, entretenimento. Entretenimento. Faz outro Venossauro aí, pô. Tá moscando na mão. E fiz, rapaz. Arrasador Gaia. Arrasa tudo. As baratas tudo. Nu! Nem uma barata... Nu! Nu! Que tapa, velho! Ai, 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 ai. E tem mais. Eu nem usei meus Max Elixir nessa partida. Eu só queria falar isso. Nossa. Tomara que a gente tome um N pra 1, velho. Ah, não. Eu não tô querendo muito, não, tomar um N pra 1. Nossa, eu queria muito tomar um N pra 1. Não, eu não tô muito afim, não. Sim, a gente aumenta as chances do Elixir, velho. Não, mas eu não quero perder esse Genesect, não, tá ligado? Tá na mão. Mas você vai perder isso. Você vai tomar um N pra 1, é fato? Tá, mas ele vai me bater de vintão? Ele tem a Double? Ah, que fraco! Ah, não tem o set de N mexicano. Ah, Nubi. Nubi. Deixa eu mandar pra ele aqui. Nubi. Manda Nubi, Nubi. Nubi. Nubi, Otávio. Lixo. 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 Nossa, falei que é mais útil de comprar o Elixir. Tá gravado. N pra 1, vou comprar o Elixir. Tá gravado, hein? Tá gravado? Tá. Agora é o seguinte, ó. Se a gente comprar... Mano, você tá ligado que a gente ganhou se a gente comprar energia, né, velho? Se a gente acertar o Elixir e comprar energia, é caixa. Vai lá, Lely. Parece que acertou meio que um folga, é. Eu vou comprar o Elixir de novo. Eu vou comprar o Elixir e energia. Olha lá. Olha o tamanho dessa Lely que eu vou montar. Ó. Poeta, Berex. Olha lá. Ih, tá gravado, hein, que eu ia errar esse Elixir. Caraca. GG, japonês. Valeu aí, ó. Valeu aí, ó. Valeu, é nóis. Valeu, é nóis. Segura essa onda aí, ó. Compra, compra. Compra. Compra código N. N-fuat. Ah, pastor de tempo. Compra, compra. Vai. Tu que liga lá, bleda. Eu queria... Eu queria nesse momento... Eu queria nesse momento pedir desculpa pro Dudão, tá? Pro filho do Dudão. Marques Curibara, todos japoneses, que a gente não é preconceituoso assim normalmente, tá? A gente não queria fazer... É numa boa, não é? A gente não quer fazer isso, não. Desculpa, por favor. Menos o namorado da Sarah lá, o japonês. Ele não. Ele, eu quero que... Toca lá em pau mesmo, ok? Que a gente tem maturidade não, viu, galera? Que minha ex tá namorando um japonês, então ela que pra lá... Nossa, não, não, não... Não, você vai cortar isso, né, mano? Eu não vou cortar, vou cortar, não. Não, não vou cortar nada. Não, não. É isso aí. Galera, muito obrigado. Tamo junto. É isso aí, nossa play. Não, aqui tem que ser um rolê sentimental. Aqui é a realidade, é o mundo. Aqui é a verdade e não ir crua. Aqui é a verdade e não ir crua, entendeu? Senhor. Ô, manda um salve pro Rick aí, mano. Rick, salve, mano. Tamo junto. Rick pra todo mundo aí, galera. A gente jogou com o Genesect aqui, ganhamos o japonês com o Zenful Art no ovo e a Shaura. É isso aí. É isso. Galera, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, ao contrário do meu, que fora esses momentos de gravar a gameplay foi tão legal assim, infelizmente. Mas é isso aí. Tamo junto, Modesto. Muito obrigado. Galera, espero todos vocês no release lá na Bazar de Bagdá. Beleza? R$65,00 na inscrição, ganha 10 boosters, mais a carta promo. Tomara que você não ganhe um Regishield ou Regirock e ganhe um Alolan Raichu ou um Salasli, que é bem melhor do que os outros dois. Os outros dois são muito ruins. Mas é isso aí. Tamo junto, galera. Muito obrigado. O Brofish dos Brows pra encerrar. Faz o Brofish aí, Modesto. Tamo de um pra nós. Brofish. Tchau. 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 Tchau.